Olá, gente! Aqui é a professora Nádia Cicleide e você está no canal Assim Eu Aprendo. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de alfabetização para todos. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Sejam todos bem-vindos. E sou grata por sua presença. Vamos lá? Vamos começar? Hoje vamos continuar a nossa aula sobre conhecendo as vogais. Vamos ler as vogais comigo? A, E, I, O, U. Então já estudamos a vogal A, a vogal E, a vogal I. Hoje vamos estudar a vogal O. Vamos lá? Esta é a vogal O maiúscula, que também chamamos letra de forma. Encontramos esse tipo de letra em livros, revistas, jornais, cartazes, etc. Agora vejamos a vogal O minúscula. Esta é a vogal O, que também é letra de forma, sendo que minúscula. Nós encontramos a vogal O também em livros, revistas, jornais, etc. Agora vamos conhecer a vogal O cursiva. Esta é a vogal O cursiva e também maiúscula. A letra cursiva é aquela que escrevemos com a nossa mão. Agora vejamos a vogal O cursiva, sendo que minúscula. Então esta é a vogal O cursiva e minúscula, que escrevemos com a nossa mão. Observe que a vogal O minúscula, ela é menor que a vogal O maiúscula. Veja aqui também, olha, a vogal O minúscula é bem menor do que a vogal O maiúscula. Agora vamos conhecer um bichinho que seu nome começa com a letra O. Olha aí, quem sabe que bichinho é esse? É uma ovelha, muito bem! Vamos ver agora como se escreve o nome ovelha. O-V-L-HA Tá vendo aí? Então temos aqui o nome ovelha com as letras de forma maiúsculas. Agora vamos ver como se escreve o nome ovelha com a letra de forma minúscula. Vejamos. O-V-L-HA Olha aí, tá vendo aí, gente? Agora vejamos como se escreve o nome ovelha com a letra cursiva. O-V-L-HA Então, observe que a palavra ovelha está escrita com letra cursiva e minúscula. Aqui a palavra ovelha está escrita com letra de forma minúscula. E aqui a palavra ovelha está escrita com letra de forma maiúscula. Agora vamos fazer uma atividade. Vamos lá? Então, agora vamos fazer uma atividade. Primeira questão. Complete as palavras com a vogal O maiúscula e O minúscula. Lembrando que aqui são as vogais cursivas. Então, temos aqui a primeira figura, que todo mundo já sabe que é um olho. Vamos completar aqui a palavrinha olho com a vogal O que está faltando. Você acha que devemos completar a palavrinha olho com a vogal O maiúscula ou com a vogal O minúscula? E aí, vamos ver quem acertou. Minúscula. Muito bem. Por que minúscula, professora? Porque o olho é um nome comum. Então, agora vejamos a palavrinha olho com a letra de forma. Vamos ver? Olha aqui, gente. Então, aqui temos a palavrinha O-lho. Observe que olho está escrito com as letras minúsculas. Letra de forma e minúsculas. Agora observe aqui a figura do menino. Vamos completar aqui o nome dele com a vogal O. Você acha que o nome dele, Otávio, vai ser escrito com a vogal O maiúscula ou minúscula? Vamos ver quem acertou com a vogal O maiúscula. Muito bem. Por que, professora? Porque o nome dele é um nome próprio. É um nome de pessoa. E nome próprio começam com a letra maiúscula. Agora, vamos ler aqui o nome dele. Otávio. Agora, vamos ver como se escreve o nome Otávio com letra de forma. Agora, vamos ler aqui. Então, aqui o nome Otávio está escrito com letra de forma. A primeira letrinha, que é a letrinha O, com letra de forma maiúscula e as demais letras minúsculas. Agora, vejamos aqui. A menina. Vamos completar aqui o nome dela com a letrinha O. O nome dela é Olívia. Então, você acha que a gente vai completar com a letrinha O maiúscula ou minúscula? Vamos ver quem acertou. Maiúscula. Muito bem. Por quê? Porque já sabemos que nomes de pessoas são nomes próprios e começam com a letra maiúscula. Muito bem. Vamos ler. Olívia. Muito bem. Olívia. Agora, vejamos como se escreve o nome Olívia com letra de forma. Olha aí. Vamos ler. O-lí-via. Olívia. Aqui temos a letra de forma maiúscula. A primeira letra, que é a letra O. E as demais letras de forma, sendo o quê? Minúsculas. Muito bem. Vejamos aqui a próxima figura. Todo mundo já sabe que é uma orelha. Agora, vamos completar aqui o nome Orelha com a vogal O. Você acha que vamos completar com a vogal O maiúscula ou minúscula? E aí, vamos ver quem acertou. Minúscula. Muito bem. Vamos ler agora. Agora, vejamos como se escreve o nome Orelha com letra de forma. Olha aí. A palavrinha O-re-lha está escrita com todas as letras minúsculas. Letra de forma minúscula. Ok, pessoal? Agora, vamos para a segunda questão. Vamos lá. Segunda questão. Complete com a letra O e depois leia. Então, temos aqui as figuras e aqui os nomes de cada uma delas. Vamos completar aqui no início de cada palavrinha com a letrinha O. Vamos lá. Como é que a gente lê esse nome, gente? Vamos ler. O-vo. Olha aqui o ovo. Agora, vamos ver como se escreve a palavrinha ovo com letra cursiva. Vamos lá. O-vo. O-vo. Temos aqui uma imagem de um óculos. Muito bem. Agora, vamos completar aqui a palavrinha óculos com a letrinha O. Olha aí. Vamos ler. O-co-los. O-culos. Agora, vejamos como se escreve a palavrinha óculos com letra cursiva. Olha aí como ficou. Vamos ler. O-co-los. O-co-los. Lembrando que eu trago os dois formatos de letra para que você observe como se escreve a letra de forma e como se escreve a letra cursiva. Você tem que aprender as duas formas, tá bom? Vamos lá. Vamos ver aqui a próxima imagem. Todo mundo já sabe que isso aqui é um osso. Vamos completar aqui a palavrinha osso com a vogal O. Olha aí. Tá vendo, gente? Vamos ler. O-so. O-so. Agora, vamos ver como se escreve a palavrinha osso em letra cursiva. Agora, vamos ler. O-so. Tá vendo? Vejamos aqui a próxima figura. Temos aqui uma onça. Muito bem. Vamos completar aqui o nome onça com a vogal O. Então, aqui completamos com a vogal O. Vamos ler. O-n-sa. O-n-sa. Então, aqui sabemos que é a letra de forma minúscula. Então, vamos ver como se escreve a palavrinha onça com letra cursiva. Vamos lá. Olha aí, gente. Vamos ler agora a palavrinha onça. O-n-sa. 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 Muito bem. E se você está gostando da nossa aula, deixe seu like, tá bom? Terceira questão. Leia as palavras e circule as que começam com a letra O. E as que não começam com a letra O, a gente vai passar um risco, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos ler aqui a primeira palavrinha. A-r-a-r-a. A rara começa com O? Não. Começa com a vogal A. Então, a gente vai riscar ela. Vejamos a próxima. E-ma. E-ma começa com que letrinha? Começa com O? Não. Começa com E. Então, vamos riscar também a palavrinha E-ma. Ó-culos. E aí? Ó-culos começa com O? Sim. Muito bem. Vamos circular. Vejamos a próxima palavrinha. Ônibus. E aí, gente, ônibus começa com a vogal O? Sim. Então, vamos circular. Próxima palavra. Ovo. E aí, gente, ovo começa com O? Sim. Vamos circular também. Próxima palavra. Escola. Escola começa com O? Não. Começa com a vogal E. Então, vamos riscar a palavrinha escola. Próxima palavra. Igreja. Igreja começa com O? Não. Começa com a vogal I. Então, vamos riscar ela. Próxima palavra. Ô-só. Ô-só. Ô-só começa com O? Ô-só. Então, vamos circular. Próxima palavra. Avião. Avião começa com O? Não. Começa com a vogal A. Então, vamos riscar. Muito bem. Próxima palavra. Próxima palavra. Orelha. Orelha. E aí, gente, orelha começa com O? Sim. Então, vamos circular. Próxima palavra. Ilha. Ilha começa com O? Não. Começa com a vogal I. Então, vamos riscar. Última palavrinha. Onça. E aí, gente, onça começa com O? Sim. Então, vamos circular. Muito bem. Se você está gostando da aula, deixe seu like. Vamos para a próxima questão. Quarta questão. Relacione cada letra ao seu respectivo nome. Vamos lá. Então, temos aqui. A vogal O de forma maiúscula. Onde é que ela está aqui nos nomes? Olha ela aqui. Vamos ler o nome. Ônibus. Então, ela está aqui na palavrinha ônibus. Vamos ligar. É isso aí. Vejamos aqui. A próxima vogal. Aqui a vogal O de forma minúscula. Vamos procurar onde é que ela está aqui. Olha ela aqui na palavrinha. Olha ela aqui na palavrinha orelha. Então, vamos ligar. Pronto. Vejamos a próxima. Agora, temos aqui a vogal O maiúscula cursiva. Onde é que ela está? Olha ela aqui na palavrinha Olga. Vamos ligar. É isso aí. E agora, só restou a última vogal cursiva minúscula, que está aqui acima na palavrinha olho. Vamos ligar. Vamos ligar. É isso aí. Agora, vamos para a última questão. Quinta questão. Leia as palavras e ligue aos desenhos. Então, vamos ler aqui as palavrinhas. Vamos lá. Ovelha. Ovelha. Onde está a ovelha, gente? Muito bem. Vamos ler agora o próximo nome. O-ni-bus. Onde está o ônibus? Muito bem. Próxima palavra. O-ca. Onde está a oca? Muito bem. O que é oca, professora? Oca é a casa do índio. Vejamos o próximo nome. O-vó. E aí, onde está o ovo? Muito bem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se. E ative o sininho se quiser receber mais aulas como esta, tá bom? Obrigada a todos pela presença. Um beijinho para vocês. Lembrando que a atividade vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Sigamos no nosso Instagram. Arroba assim eu aprendo. Tchauzinho. E até um próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.